Agora a gente vem aqui para o Brasil porque pelo menos 5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo termina amanhã e até lá a tendência é de congestionamento nos escritórios de contabilidade. Mesas cheias de documentos, olhos atentos ao site da Receita Federal e ao relógio. Afinal, contribuintes que precisam declarar imposto de renda tem só até amanhã para fazer isso. Dos mais de 28 milhões que devem entregar a declaração, 6 milhões ainda estão pendentes com a Receita Federal. E esse costume do brasileiro de deixar tudo para a última hora é sentido nos escritórios de contabilidade, que agora correm contra o tempo para conseguir entregar as declarações. Se para o comércio o Natal é uma época de muito trabalho, para os contadores o serviço aumenta agora, nos meses de março e principalmente abril. Nesse escritório a demanda cresceu 50%. A gente tem uma renda extra nesse período, por quê? Porque a declaração é cobrada em apartado dos nossos honorários mensais. Os clientes da empresa até foram avisados e cobrados desde o início para fazer a declaração. Mas quem disse que todo mundo se adiantou? O jeito foi aumentar o expediente de alguns funcionários. A grande parte dos clientes deixou para enviar a documentação principalmente após o primeiro feriado de abril. Com isso, fica um volume muito grande de trabalho com curto prazo de tempo para a produção desse trabalho. Os contribuintes que perderem o prazo para declarar o imposto estão sujeitos a pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Por isso, na reta final, entregar a declaração incompleta pode ser uma solução. O meu conselho é que entregue a declaração para fugir da multa e que depois faça uma retificação da declaração. Se não tem todas as informações naquele momento, entregue a declaração e depois retifique antes que caia na malha fina.